Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de PES 2021 galera Hoje vamos enfrentar a equipe do Cuiabá, episódio passado Perdemos para a equipe do Paraná né Então, complicou para a gente, não sei agora galera, se eu vendo o Ailon ou não Ah, vou vender não, vou ficar Vou vender por conta que tem Ferrando né Então, tem outro jogador né, para suplir E o Nautico, o Nautico quer lançar um Ramon, mas eu não vou vender Não vou vender ninguém, só vou vender Ailon por conta que eu já tenho Já tenho outro centroavante Ele tem um 2 na verdade né Eu não sei, deixa eu ver a idade desse Eu vou deixar né Então, deixa eu ver se é por empréstimo Não, é uma oferta recebida do Oeste Então, vou interromper aqui Lucas Mineiro Joga do emprestado, o período de empréstimo dele termina em junho do ano que vem Lucas Mineiro, volante Então, como vocês sabem, não vou contratar ninguém Mesmo assim, vamos enfrentar a equipe do Cuiabá, dentro de casa, estamos em nome colocado Vamos para a partida né galera Vamos ver aqui logo Nossa equipe Não vou desistir desse modo carreira, não vou desistir galera Não vou mesmo Eu acho que meu jogador está emprestado, eu acho E, é, eu acho que ele está emprestado Só que ele não pode, tipo, atuar Está emprestado ao Gil Vicente, eu acho que é isso mesmo Então, não tem Cadê, Ailon pode fazer o seu, não, Ailon ainda vai jogar ainda Então galera, tem aqui né, nosso Meia Vou ver aqui se ele joga Não, ele joga de meia mesmo Então, Paulinho Marcelinho, Victor, Anselmo Ramon Esse é o nosso time Precisava de um ponta, mas não tem Então, vamos para a partida né Mostrar para vocês aqui Configuração do sistema Não Uniforme estádio Aqui Noite, Verão Eu não vou mexer não Então, vamos embora para essa partida né E O que nos espera agora Vamos embora para essa partida Um, dois, três Em, bola rolando Chapecoense, Cuiabá Aqui dentro de casa né Vamos enfrentar essa equipe E vamos em busca aí da liderança né Opa, seu juiz Na bola, carrinho na bola Vamos subir, Cadu Subiu ali, Alan Russo Vini Locatelli Toca para Victor Silva novamente Victor Silva Olhou para a área Olha o cruzamento Muito forte na mão do goleiro Tranquilo Boa bola, Vini Locatelli Vem carregando a bola Chutou Carlos pega tranquilo Cuiabá Vem descendo com o Josiel Williams Sai João Ricardo Gool Do Cuiabá Williams Santana Abre o placar Pouso de quebrada Viu para o Cuiabá Aos 30 minutos do primeiro tempo Que linda hein Linda jogada Lindo trabalho de passe né E Williams na saída de João Ricardo Morreu a bola no fundo do gol 1x0 né Conhece Anderson Leite Olha o Marcelinho Mandou para trás Aff Ainda está desentrosado hein Mandou para a zona de perigo Cuiabá Sobrou Vem descendo O Maxwell O Julio para É Maxwell Olha o cruzamento Williams novamente Dilê Trai gol Gol Josiel Abre o placar Ampliu o placar Para o Cuiabá 2x0 Agora Que Que o Williams Fez com isso Cara Que o Williams fez Foi brincadeira De letra João Ricardo Ficou sem ação E o jogador ainda Muito lento Muito lento mesmo E 2x0 Para a equipe do Cuiabá No primeiro tempo Aos 39 né E aí a Chapecoense Tem que reagir né Senão Não pode entregar O jogo começou Jogadores ainda estão dormindo 42 minutos Estamos chegando No fim do primeiro tempo Enquanto isso A equipe Vem descendo a equipe Da Chapecoense Rindo logo a pele Chutou Espalma o goleiro No jogo Carro Para esse canteiro E roubado De bola E que defesa E que enfiada De bola Cansado Cansado O cara cansado O goleiro já estava Bem desvendido Já Alan Russo Antes do primeiro tempo Olha o cruzamento Para dentro da área De cabeça Vitor Silva Fim de jogo A equipe da Chapecoense Dormiu né Nesse primeiro tempo E vamos ver se acorda E começa o segundo tempo Aqui para a Chapecoense Cuiabá Vamos ver o que vai acontecer né Então Para conhecer Tem que acordar no jogo E em busca Do empate né Em busca de um gol E Quem sabe aí Em busca do empate Vem descendo Corrindo Locatelli Locatelli também Está morto hein Está morto Vamos fazer uma substituição Galera Depois desse contrato Aqui do Cuiabá Vem descendo Galera Vamos fazer uma substituição Aqui né Está morto Colocar aqui Falando Colocar Moisés Então Essa foi a substituição né Então Vamos ver se vai reagir o time né Talando Toca para Vitor Silva Vitor Silva Muito A intenção era virada de jogo né Com certeza Mas Pegou errado na bola Meteu um bico nela Lá para frente Cuiabá Mandou lançamento Tira a zaga da Chapecoense Mais um erro Rafael Gava Vem descendo Josiel Virou Bateu João Ricardo Pega tranquilo Ia ser mais um passo errado hein Vitor Silva Toca para Anselmo Ramon Anselmo Ramon Opa Sujo Nada Tocando bola ali atrás A equipe do Cuiabá Aos 70 minutos Com 2 a 0 né E nada da Chapecoense Rouba a bola Será que sai agora um contra-ataque Anselmo Ramon A bola não saiu ainda Para os jogadores entrarem E lançamento O Ricardo Pega tranquilo Alan Rocha Sai jogando Alan Santos Toca a bola para Vinilocateli Opa 78 minutos Lançamento Cadu Alan Rocha Toca para Anselmo Ramon Anselmo Ramon Toca para Vinilocateli Vinilocateli Estava morto Mas ele ganhou Que roubada de bola Vem descendo E Chapecoense mais uma vez Vitor Silva 85 minutos Do segundo tempo E nada De jogadores entrarem Lançamento Josiel Falta seu juiz É galera Os jogadores vão entrar agora Porque a bola Parou agora De verdade Então Não vai dar tempo De os caras Fazerem nada Então 89 minutos Né Minha substituição Que eu fiz Não vai Será que ele vai levar cartão? Não Não O juiz prefere Não mostrar o amarelo Galera O juiz deu falta Aí Eu não sei de que Mas o juiz deu falta Ele deu falta Ele deu falta Ele deu falta disso aí Eu acho que é falta Pra gente E galera Será que vem o gol Pega na barreira Noventa e um minuto A gente pegou A gente pegou no Darlan ali Passou e Darlan Tava ali no momento Certo Quase que era um golaço Quase que era o terceiro Estamos indo para a nossa Segunda derrota consecutiva Aí tira a bola E a zaga do Cogama dele Fim de jogo 2 para a equipe do Cuiabá 0 para a Filipe Deixa pé com esse Mais uma derrota Né? Dessa vez dentro de casa Então Complicado Complicou demais Então Vamos ver qual é Descemos para o 15º colocado Com 3 pontos Né? Vamos para o segundo jogo Contra a equipe do Cruzeiro E agora vai ser Jogão E não podemos perder Né? Vou fazer de tudo Né? Pra gente Arrancar esse pelo menos 1x0 aí Já é vitória Né? Então Vamos ver o que vai acontecer Aqui No começo não está ruim Mas precisamos Almejar mais alto Vamos vencer mais partidas É né? Não está aparecendo mesmo Vamos ver né galera Vamos avançar aqui logo Para a próxima partida Contra a equipe do Cruzeiro Fazer uma substituição aqui Tirar Anselmo Aqui Tirar Anselmo Vamos colocar E colocar Ferrando Olá Olá amigos Boa noite Como a gente já sabia Pela previsão do tempo Hoje o dia seria de muita água Mas para a alegria da ser por aqui Começa o jogo Chapa é conhecido Cruzeiro De treinagem do gramado Funcionou maravilhosamente Vamos ver o que vai acontecer agora Nessa partida Mais uma vez Com chuva Cruzeiro Lançamento para a Roberson Roberson olhou para a área Voltou o jogo Falta Falta marcada né Calma é isso aí Calma Bom atacante Bom atacante Roberson O 10 de treinamento Estaria para o meu time Vamos lá Vamos marcar hein Cada um com o seu Lançamento para a área Atrás Vitor Silva Sai carregando o Vitor Silva No contra-ataque Vai pegar Lançamento para a frente Ferrando Vai descendo a equipe de Chapecoense Marquinhos Gabriel Marquinhos Gabriel Tocou para a Gênero atrás Gênero Lançamento para o Roberson Mas Tira a zaga da Chapecoense Alan Santos Toca para Ferrando Ferrando toca Vini Locatelli Vini Locatelli Olha o Dívio Olha o gol Dá a Chapecoense Vini Locatelli É o nome dele O artilheiro da equipe Até o momento Com 3 gols marcados Nessa Série B Que Dívio Que Dívio E meteu aquela chapada No fundo do gol 1x0 para a equipe Da Chapecoense 0 para a equipe Do Cruzeiro Começaram muito bem Cruzamento Explode ali na zaga Do Cruzeiro Lateral Vini Locatelli pediu Joga no meio Já está Alice Tem ninguém Volta o jogo Para o Marco e Vinicius Meteu a bola ali na ponta Troca a bola A equipe do Cruzeiro Da Chapecoense Decidiu jogar pela ponta Pulou o Vitor Se voilou para a área Se ela passe ali no meio Vem descendo no contra-ataque Regis Tenta fazer de mais 2 na marcação João Lucas Banuel Catele Pulou a passagem de Paulo e Marcelino Paulo e Marcelino Vem descendo para a área Escanteio Faltou o cruzamento Vini Locatelli Para o cruzamento Dentro da área Ferrando de cabeça Afasta a equipe do Cruzeiro Esse é o juiz Sai do meio Regis Vem descendo a equipe Chapecoense com o Arthur Kaique Contra-ataque Olha o lindo Lindo Passa para frente Mas Darlan chega primeiro Arthur Kaique Chutou Bateu Bola Chapecoense com o cruzeiro Arthur Kaique Que é o nome dele Empata no fim do primeiro tempo Esse juiz Foi roubado aí Era para ter acabado O primeiro tempo E o juiz continuou o lance Mesmo aí no replay Já tinha acabado Ele seguiu ali o lance É claro Mas Arthur Kaique Sem dói, sem piedade E mandou Chutar-se fora da área E empatou o jogo No fim do primeiro tempo O jogo vai ficar ainda Não vai acabar agora Né seu juiz Fim do primeiro tempo Um a um No placar O jogo Um a um né É meu velho Jogo com chuva O mineirão Vamos para o segundo tempo Vamos ver o que é que vai sair agora Nesse segundo tempo E começa o segundo tempo Bola Sai Regis Entra Ayrton Na equipe do Cruzeiro Chegou na marcação E recuperou a bola Ariel Cabral Descendo a equipe do Cruzeiro Com Ayrton 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 Protegiu Arthur Kaique Marquinhos Gabriel Chegou para a equipe Olha o lançamento Paulo e Monserline Rine descendo Paulo e Monserline Tocou no meio Rine loca até ele Toca para Ferrando Não chegou até ele Ele pediu Mas não chegou Arthur Kaique Descendo com Roberson Gian Lançamento do Gian Para Arthur Kaique Da lanche Chega Mesmo assim Sobrou para a equipe do Cruzeiro Opa As canetinhas Sem querer Mas saiu Lançamento Victor Silva Roberson Gabriel Gian Arthur Cabral Arthur Cabral mandou Lançamento para Arthur Kaique Arthur Kaique Voltou o jogo Desarmado na hora Espera aí Se o juiz Toca é falta Vamos fazer uma substituição Aqui né Paulo e Monserline Vai entrar Ayrton É uma opção boa Mas vai entrar Ayrton Vou jogar Paulo e Monserline Arthur Kaique na bola Será que sai bola na área Arthur Cabral Sozinho Quase virava o jogo A equipe do Cruzeiro Sai jogando João Ricardo O Marco Vinicius Coloca no meio Para Alan Santos Alan Santos vira Para o Inlocatele Inlocatele procura Alguém no meio Vitor Silva Vitor Silva Tenta Falta o contrário O Juiz deu Vinicius Vinicius Inlocatele Arriscou o Vinicius Inlocatele Sobrou Pateu Para fora Fora Era a chance da virada do jogo Que não conseguiu Não dá para perder esse gol Ferrando Que gol inacreditável Inlocatele Inlocatele Sobe de cabeça Sobe para Ferrando Ferrando Sai no contra-ataque Não tem falta não Estão jogando Estão sendo roubados Na cara Doura Vai acabar o jogo Fim de jogo 1x1 1x1 Vamos roubados na cara Doura em Jujão E assim nós terminamos A transmissão Desta noite É galera Jogo difícil A gente sabia que ia ser um jogo difícil Mas Não deu né Dessa vez Ferrando foi Taca da partida Empatamos Descemos mais uma posição Fazer o que Próximo jogo E no próximo episódio Contra A equipe do Juventude Então galera Vou deixando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Curta aí Compartilha aí Manda para os seus amigos Beleza Valeu Falou E é nóis E até a próxima Fui galera